Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Depois de o governo liberar a importação de feijão para aumentar a oferta e reduzir o preço do produto, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços zerou a alíquota do imposto de importação para os feijões preto e carioquinha por três meses. Na primeira quinzena de junho, o IPCA apontou alta de mais de 16% no preço do feijão em relação a maio. E no acumulado do ano, o aumento chega a quase 42%. Um raio-x sobre a energia produzida e distribuída no Brasil. Um estudo publicado pelo IBGE mostra a estrutura energética no país. É desse mar azul presente em tantos cartões postais sobre o país que vem a maior parte do petróleo brasileiro. Mais de 90% da nossa produção é marítima. O Brasil conta com 841 poços produtores de petróleo e gás natural situados no mar e um número 10 vezes maior de poços terrestres, mas que tem capacidade de produção muito menor. E a descoberta do pré-sal aumentou a participação na produção total. O pré-sal tem um crescimento bastante expressivo, de 2008 até 2014. Nesse último ano ele passou de 20%. O estudo do IBGE, divulgado nesta quinta-feira, apontou o estado do Rio de Janeiro como líder absoluto na produção de petróleo no país. O volume é quatro vezes maior que a produção do segundo colocado, o Espírito Santo. Mas é em São Paulo o estado que mais possui refinarias. Aqueles locais que realizam o processo químico de limpeza e refino do óleo extraído dos poços. É no refino que o petróleo dá origem, por exemplo, à gasolina e ao óleo diesel. O refino, que é a transformação do petróleo nos produtos de mercado, eles têm mais uma lógica industrial, que são determinantes clássicos da localização industrial, como proximidade do mercado consumidor, por exemplo, que majoritariamente está em São Paulo. Então, por isso, esses fatores puxam as refinarias mais em direção a esse núcleo industrial do país. O estudo do IBGE mostra que os postos revendedores de combustíveis estão presentes na grande maioria dos municípios. Apenas 131 cidades não contam com um posto de abastecimento como esse. Com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, o IBGE também analisou o preço médio dos combustíveis que chega para o consumidor. No caso da gasolina, quanto mais próximo ao litoral brasileiro, mais baixo é o preço. Já no caso do etanol, quanto mais próximo do estado de São Paulo, mais barato é o biocombustível. Isso porque São Paulo é o estado com maior capacidade produtiva de etanol, combustível que vem da cana-de-açúcar, seguido por Goiás e Minas Gerais. O estudo também traz dados sobre a produção de biodiesel no Brasil, um combustível feito a partir de óleos vegetais. Rio Grande do Sul é o estado com maior capacidade de produção, com 27%. A questão do choque do petróleo, de certa maneira, criou essa cultura de estratégia no país, de estarmos perseguindo essa autossuficiência. No campo dos combustíveis, nós não temos muitos problemas, não. O programa Água Doce, no Ceará, terá mais recursos. O Ministério do Meio Ambiente vai repassar mais de 2 milhões de reais para melhorar os sistemas que transformam água imprópria para o consumo em água doce e de qualidade para as comunidades rurais do semiárido. O dinheiro faz parte da última parcela de um convênio de 47 milhões de reais. O Banco Central informou que está monitorando o mercado internacional depois da decisão dos britânicos de sair da União Europeia. Vamos, mais uma vez, conversar com a repórter Thaisa Dias, que tem as informações para a gente. Olá, Thaisa. Olá, Leandro. Pois é, o Banco Central informou que, a partir desse monitoramento, caso necessário, vai adotar medidas para manter o funcionamento normal dos mercados financeiro e cambial. De acordo com o Banco Central, a economia brasileira tem capacidade de enfrentar os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia e citou as reservas internacionais, o regime de câmbio flutuante e um sistema financeiro sólido, com baixa exposição internacional. E o presidente em exercício, Michel Temer, falou sobre a saída do Reino Unido da União Europeia em entrevista à Rádio Estadão, hoje pela manhã. O Reino Unido, a Inglaterra, decidiu, decidiu por uma consulta popular até, e, portanto, decisão política nós não vamos discutir. Nós precisamos verificar quais são as repercussões, digamos, econômicas que possam atingir o Brasil. Michel Meirelles vai se encontrar, como você disse, com o representante do governo britânico. Vamos discutir um pouco essas questões e vamos esperar os acontecimentos, mas só depois que eles efetivamente se consolidem, porque nesse primeiro momento você sabe que houve uma queda das bolsas, mas num segundo momento é que nós vamos verificar como é que o Brasil, qual impacto que o Brasil sofrerá em função disso. Sob o aspecto político, nós não vamos dar palpite. E ainda nessa entrevista à Rádio Estadão, Michel Temer disse que quer incentivar o Congresso Nacional a fazer a reforma política. Eu quero incentivar muitíssimo a reforma política. Nós vamos apanhar dois, três, quatro pontos. Não podemos fazer uma, digamos assim, uma reforma política sistêmica com todos os pontos, porque isso seria difícil. Mas eu conversarei com os líderes da Câmara, do Senado, para naturalmente incentivá-los. E se for o caso, se o Legislativo me permitir, também participar dessa ação que gere uma reforma política no país. E ainda sobre a entrevista à Rádio Estadão, o presidente em exercício, Michel Temer, disse pelas redes sociais que vai sancionar na próxima terça-feira a lei das estatais e disse estar tomando providências para o crescimento do país. O presidente Michel Temer afirma ainda que será possível fazer uma reforma da Previdência e que é preciso ter a participação e as sugestões das centrais sindicais. Um acordo fechado pelo governo vai garantir mais qualidade na prestação dos serviços aeroportuários durante as Olimpíadas. A ideia é aumentar a segurança e a manutenção dos terminais. Quem já andou de avião pode ter se deparado com alguns problemas. Já tive problema de perda de mala e atrasos. Minha mala já foi aberta, já atrasou o voo, tive que esperar. Houve overbooking sim uma vez, mala extraviada também uma vez, mas o mais corriqueiro são os atrasos. Para evitar que contratempos tirem do sério quem vai circular pelos aeroportos durante a Olimpíada e a Paralimpíada, o governo federal fechou um acordo com companhias aéreas, infra-aero, concessionárias de aeroportos e empresas de serviços auxiliares. As companhias aéreas também vão reforçar a quantidade de pessoal. Além disso, também nós temos as manutenções preventivas das aeronaves. Então, para que a gente não tenha nenhum problema com as aeronaves durante o evento. Outra preocupação é com a acessibilidade e a garantia de atendimento especializado. Pelo menos 4 mil atletas paralímpicos vão transitar pelos aeroportos. Mais de um milhão de pessoas devem circular pelos nove principais aeroportos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Além do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aeroportos de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Manaus e Brasília também devem ter aumento no fluxo de passageiros, incluindo atletas, membros de delegações e turistas. Tanta gente reunida acende o alerta da segurança. Outro ponto delicado quando se fala de um grande evento. Haverá um plano integrado de segurança, com a presença e participação tanto do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal. Então, há um plano integrado de segurança para esses aeroportos. E mais, durante a operação do evento, do Jogos Rio 2016, haverá uma sala de comando e controle nacional. Essa sala é localizada nas dependências do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, no Rio de Janeiro. Então, essa sala máster, a função da sala máster é coordenar todas as ações da operação do setor durante esse mega evento. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.